A zaga do Vila tá bem demais e tem a ver com a manutenção da base, porque se for pegar novidades, incluindo ali os volantes, né, tem apenas o Giareta como novidade e você mesmo, no gol. Foram mantidos o Maguinho, Wesley Matos, o Gaston e até o próprio Giovanni. Tem a ver com a manutenção e o trabalho feito pela diretoria do ano passado pra esse ano? Bom dia, bom dia a todos. Acredito que sim, é que nós mantivemos uma base do Campeonato Goiano, fizemos contratações pontuais que nos ajudaram e acredito que essa sequência que a gente tá tendo é toda a vida de um trabalho. Claro que o nosso sistema defensivo começa lá na frente, né, então isso acaba resultando lá atrás, né. E o que mais te chama atenção no miolo de zaga do Vila, já que o Giareta e o Wesley Matos, eles têm mostrado que se completam um ao outro? Ah, o nosso sistema defensivo tá muito bem entrosado. A cobrança que existe é uma cobrança muito grande, desde lá atrás, todo o sistema ali na frente, até com o Giovanni, como nós estamos muito próximos, nós temos uma cobrança muito grande. Desde o sistema lá na frente também, é uma coisa que o Emerson pede. Então, isso é uma forma natural que as coisas vêm se encaixando. Acredito que com o trabalho, né, cada dia a mais, isso possa vir melhorar. Fala, Matheus. Uma sequência agora mais complicada, né, o time fez vários jogos em casa, agora tem esses dois fora, Oeste, Coritiba, e depois pega, acho que já o CSA e o Fortaleza em casa. É importante manter aí esse nível que o Vila vem tendo nesse início de temporada? Às vezes não com todo esse aproveitamento, mas enfim, parecido com isso que o Vila teve até agora? Exatamente, Seba. Todo mundo sabe que o campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil e que a gente precisa pontuar. Temos dois jogos fora agora que são muito difíceis, né, o Oeste que está tentando uma reabilitação no campeonato, o Curitiba que também tem um dos elencos candidatos ao acesso, né, isso é inegável. Então nós vamos jogar para ganhar, com aquilo que o Emerson fala, mas assim, como o campeonato é um campeonato difícil, nós vamos brigar por pontos fora de casa, que é isso que faz a diferença lá na frente. Então, dois jogos difíceis e a gente tem que fazer melhores apresentações do que a gente fez para conseguir esses pontos aí, como agora os elencos já estão ficando mais entrosados, o pessoal já está estudando mais, então tende a ficar cada vez mais difícil, né. E deve mudar alguma coisa assim em relação ao que vocês vinham fazendo em casa aqui, jogando em casa, apesar que teve o jogo contra o Goiás, né, que foi teoricamente fora de casa, mas em Goiânia. Muda alguma maneira do time jogar ou não? O Vila mantém o padrão aí que vem jogando, até mesmo desde o ano passado. É, nós temos um padrão tático e técnico de jogo, né, como você bem falou, desde o ano passado, aquilo que o Emerson colocou, e o bom é que a torcida também entendeu que o nosso sistema de jogo é esse, de posse de bola, e conforme os espaços vão abrindo, a gente vai tendo a chance de gol, né. Isso que fez a diferença no último jogo, tivemos a posse, toda a torcida entendeu, então isso tende a melhorar. O padrão tático é esse, né, que o Emerson vem treinando há tempos, né, então, cada vez mais, né, conforme a gente vai treinando, vai jogando, isso tende a se aperfeiçoar. Matheus, a gente tem visto o Vila, assim, com semanas tranquilas, entre aspas, né, com começo, meio e fim, um jogo por semana, já tem um tempinho, assim, daqui a pouco vai ter uma maratona de jogos aí, normal, na Série B. É o ideal isso que está acontecendo nesse momento, assim, qual que é a importância de vocês terem essa preparação completa, assim, para os jogos, e não, de repente, ter um jogo sexta, fora de casa, terça em Goiânia, o que que está sendo importante isso para vocês? Isso é importantíssimo, porque dá tempo da gente treinar, dá tempo de pôr tudo em prática, as ideias do Emerson, aglomerar com todo mundo, deixar o tanto, quem vem jogando, quem não vem jogando nas mesmas condições, é algo que ele prioriza bastante. Então, essas semanas, são semanas que a gente pode descansar bem, treinar e recuperar bem para o próximo jogo. Conforme a maratona vier, então não vai dar esse tempo de treinar. Então, estamos aproveitando para treinar tudo o que a gente precisa, não digo tudo, né, mas a maior parte que a gente conseguir treinar agora, para quando vier essa sequência de jogos, terça, sexta, sábado, enfim, a gente vai estar preparado fisicamente e taticamente também. Com relação ao próximo jogo, o Oeste é um time que, embora tenha dado trabalho aí nos últimos anos, nesse ano começou mal. E é um time que não tem a torcida, né, não tem, por exemplo, o que o Vila teve no último domingo. O Vila tem que aproveitar disso e chegar lá e se impor, assim, ignorando o fato, por exemplo, de estar fora de casa? Não, pelo contrário, a gente preza muito respeito, né, muito trabalho e muita humildade. Nós estamos na segunda colocação, mas isso são só cinco rodadas. Eu costumo falar sempre que o campeonato é muito longo, falta 33 rodadas, é algo que até se perde de vista e de conta. E pelo contrário, como o Oeste tem um retrospecto muito bom, já tem um conhecimento de vários anos aí na Série B, não é qualquer um ou não é o Vila que vai chegar lá e vai se impor lá dentro. A gente tem que respeitar que é uma equipe muito boa, muito qualificada, e nós vamos fazer o nosso melhor jogo. Vamos buscar a vitória desde o primeiro minuto e o que vier, acho que vai ser consequência do nosso trabalho. Pazinato, eu gostaria que você falasse, assim, na sua avaliação da campanha, de um modo geral, e qual o ponto mais forte, assim, do Vila, já que hoje, em cinco jogos, é o time que menos tomou gols, você está fazendo parte dentro aí dessa defesa, a defesa menos vazada da Série B, e a campanha do Vila, como que você analisa essas duas situações e como manter isso até uma reta final da competição? É, tivemos um início muito bom, né? Quatro vitórias seguidas e o empate. Algo que, até comentando, é algo que foge um pouco da Série B, aquilo que é a Série B, que é um campeonato muito difícil. Então, tivemos um início muito bom e temos um futuro na competição promissor, mas isso não é resultado que a gente vai lá no próximo sábado e vai ganhar. Muito pelo contrário, como eu já falei. É, algo que nos deixa alegre saber que tem uma defesa menos vazada, como nós conversamos, direção e jogadores, ter a defesa menos vazada, uma das melhores defesas, isso nos propicia estar lá na frente, brigando pelo G4 a toda rodada, né? Quanto menos gol tomar, e se a gente fizer um ou dois, a gente vai brigar com os três pontos ou com um ponto fora de casa. Então, é muito bom, a equipe toda, como eu sempre falo, é desde o sistema lá na frente, que vem fechando de passe, que recompõe atrás da bola. Então, todo o sistema defensivo começa desde lá da frente. Então, acredito que estamos no caminho certo, mas tem muito trabalho pela frente. Até que ponto a concorrência, a briga positiva pela titularidade, com a chegada do Rafael, que é um goleiro de bom nível, assim como você, engrandece e melhora a questão técnica na posição? Vila com o Matheus também, o Gabriel, os meninos, você com o Rafael. Como você vê essa questão em termos da posição do Vila Nova no gol, de estar bem servido com você jogando, mas com os outros jogadores também, em condições, caso, é óbvio que a gente trouxe para não acontecer nada, mas para qualquer momento, ter um substituto à altura? O Vila tem quatro goleiros, não só quatro goleiros, o Léo também que está voltando de lesão, que está em um nível muito bom, todos já jogaram, o Rafael tem um histórico muito bom, o Gabriel jogou, o Kaiser jogou, então o Vila está muito bem servido de goleiro. Acredito que isso só fortalece o trabalho e nos dá essa disputa, essa dia, cada vez motivação mais. E como, consequentemente, só favorece ao Vila, tendo um sistema defensivo muito bom, tendo quatro goleiros de alto nível e mais o Léo, então isso só dá segurança e só dá tranquilidade para a gente continuar o nosso trabalho.